Eu vou pegar meu gabarito de canto redondo, risco aqui, aqui, e aqui do outro lado, espelho, e faço a mesma coisa. Risco aqui, aqui, e aqui a gente vai cortar com a tesoura pra fazer o acabamento aqui redondo, tá? Ó, o gabarito de canto redondo serve pro canto ficar com acabamento bonito, tá bom? Dá pra fazer sem? Dá, mas fica melhor com o gabarito de canto redondo. O que que eu vou fazer aqui agora? Dá uns picotezinhos aqui, porque o papel ele não vira igual o tecido, né, que é maleável, o papel ele é mais rígido pra fazer o arredondamento, aí tem dois piquezinhos. E a gente vai começar fazendo o acabamento do cantinho aqui. Aqui é bom ter um pincelzinho. Vou pegar aqui um pincel. A dobradeira aqui é fundamental pro acabamento ficar bom, tá? Ó, a sacola. E aí eu vou virando aqui, ó, os meus cantinhos. Viro e vinco com a dobradeira. Ó, viro e vinco. Esse vincar aqui, ó, é que dá o arredondado no papel, porque ele é mais rígido que o tecido e ele não arredonda sozinho, senão ele fica cheio de quina e aí fica feio. Virei. Vamos pro outro lado agora. Passo cola. Passo cola na espessura também, né, e aí, ó, viro, 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 dobradeira e viro. Faço bem o acabamento aqui arredondando, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou virar aqui. Ó, esse aqui, ó, é lá da Aplique-me com amor, da Michelle. Vou virar aqui, ó. Ó. Tchau, tchau.